um jogo entrou o Dani Homo, que tinha sido a única contratação do Barcelona nesse verão europeu marcou dois gols, Rafinha voltou a brilhar, o Rafinha que hoje difícil argumentar de outro jogador no futebol europeu que esteja jogando melhor do que o Rafinha nessa temporada, é uma coisa impressionante o capitão do Barcelona nessa temporada mas a gente vai ver os gols do Barcelona ontem contra o Espanhol é um primeiro tempo incrível, a gente está vendo agora os melhores momentos e assim ele teve mais ou menos, foi uma coisa a gente vai ver o primeiro gol do Dani Homo daqui a pouquinho mas assim, foi um fim de semana esquisito, porque a gente hoje mesmo, o Carlo Antilotti deu uma entrevista falando que não deveria ter acontecido futebol nesse fim de semana aqui na Espanha, vários jogadores antes do jogo, a maioria dos jogadores nem celebrou os gols por causa das tragédias, da inundação que aconteceu na semana passada em Valência agora o que a gente viu no campo ontem foi um pouco mais do mesmo no Barcelona, foi parecido com o jogo do Real Madrid o Espanhol teve gols anulados por causa do impedimento dessa linha defensiva do Barcelona extremamente agressiva muito alta, quase no meio do campo de forma muito parecida olha o golaço do homem impressionante jogador extraordinário e lembra um pouco que o Barcelona tem jogado tudo isso com um monte de jogador da base e com um monte de desfalques tem muitos jogadores ainda contundidos no Barcelona que ainda não estão tem alguns que já estão voltando está sem o Ter Stegen que vai perder toda a temporada com uma lesão de ligamento cruzado e é um pouco isso é difícil hoje argumentar contra o Rafinha e contra o Barcelona sendo o melhor time eu acho que da temporada europeia até o momento quem diria não é mesmo o Marcelo sabe o que eu acho muito engraçado porque sei lá o Barça tinha tinha embarcado numa crise né em vários anos e tipo quando antes de começar essa crise a gente falava nossa crise no Barcelona era uma zoeira tipo assim como assim crise no Barcelona o Barcelona era um time que estava sempre bem aí ele engata uns anos terríveis e você fala putz quando que vai sair disso né ainda mais com o Real Madrid ganhando Champions atrás de Champions e Vinícius Júnior brilhando e aí chega o Mbappé e você fala nossa acabou pro Barcelona aí você olha a tabela do Campeonato Espanhol quase 10 pontos na frente mas por outro lado sempre dissemos aqui também que o Barcelona é o pobre menino rico do futebol espanhol né ah o Barcelona está em crise é uma tragédia contrata Dani Olmo é exatamente Lewandowski está lá e não sai chega o Rafinha quer dizer mas o trabalho do Hans Flick também né é isso comparação com o Xavi no ano passado o que era ver o Barcelona do Xavi jogar era triste também não é técnico barato não não é não é um baita currículo mas eu imaginava é o clube em crise que vai lá e contrata o Hans Flick que contrata o Dani Olmo entendeu uma crise diferente que a gente está acostumado mas se você olhar o elenco do Real Madrid não é um e o antielote de técnico então eu não tinha essa projeção poxa vamos começar vamos ver a temporada da 24 a 25 sendo a temporada que o Barcelona vai voar e quando você olha os números né não só a pontuação na tabela mas você vai ver gols pró o Barcelona tem 40 gols o Real Madrid tem 21 é o dobro de gols praticamente do Real Madrid então e o Rafinha é assim é a história da temporada pra mim o quanto ele consegue se reinventar é outra posição mas ao mesmo tempo é um jogador que vinha sendo questionado e que com todos os problemas que aliás depois ele fala sobre saúde mental sobre o quanto era difícil encarar o futebol com essa pressão e ele consegue assim acho que deslanchar de uma forma muito feliz uma história que termina com um final muito feliz acho que ele buscou ajuda buscou muito na questão de terapia essas soluções para os problemas de confiança mesmo e isso está sendo muito demonstrado em campo o quanto ele está confiante agora o desafio a gente tem o Rafinha que segundo o Calas na opinião do Calas é um dos melhores se não o melhor jogador europeu em atuação nesse momento uma das melhores atuações da Europa a gente tem o segundo melhor jogador do mundo que é o Vini Júnior o desafio é o primeiro que é o primeiro sim é o primeiro vamos falar a real ele é o primeiro mas o desafio é fazer eles atuarem dessa maneira na seleção e tentar entender o porquê que o cenário da seleção brasileira não está favorecendo que esses jogadores consigam desempenhar porque é um desafio o Rafinha estar conseguindo jogar tão bem assim numa posição diferente num Barcelona que está vindo de um novo trabalho é realmente algo muito impactante porque ele não consegue corresponder da mesma maneira na seleção brasileira a seleção brasileira não consegue corresponder em nada exatamente então tem um contexto que impacta no desempenho desses jogadores Calais é uma realidade parecida com a do Barcelona nas últimas duas temporadas quando falava de crise do Barcelona o Barcelona continua numa crise financeira muito complicada ainda tem a investigação daquele dos pagamentos durante vários anos mais de uma década o vice-presidente do comitê de arbitragem então assim tem muitas crises de bastidores e vinha de dois anos com chave muito complicados mas assim uma das coisas que eu gostava de insistir durante esses dois anos é que assim e um pouco que eu acho que no fim das contas nesse começo de temporada vocês falaram do Hansi Flick eu acho que o que fica realmente marcado nessa história toda é o chave é que poxa vida a gente não está falando de um time qualquer a gente não está falando de um elenco qualquer a gente está falando de um elenco extraordinário com jogadores incríveis dois terços desse elenco é titular das suas seleções falaram assim o Dani Olmo poxa tem muita gente que achou que ele foi o melhor jogador da Espanha no título da Eurocopa então é assim o que aconteceu que eu acho que a gente está vendo nesse começo de temporada e é inevitável e todo mundo em Barcelona fala sobre isso é que a gente está vendo um trabalho extraordinário do treinador que pegou essas peças e soube trabalhá-las está tirando o melhor de todos isso de todos eles e eu acho que é um pouco a seleção brasileira também a gente olha os jogadores da seleção brasileira os jogadores que a seleção brasileira tem hoje em dia a qualidade desses jogadores eu não acho que a gente tem crise de talento no Brasil sinceramente eu insisto a Argentina foi campeã do mundo com Otamendi com Papo Gomes com Nahuel Molina com Rodrigo Depou a seleção da Argentina em termos de talento individual eu acho que se a gente for botar jogador para o jogador hoje em dia ou então na mesa naquela Copa do Mundo eu não ficava nem no top 5 então eu acho que aí a gente vê o que? a mão do treinador então assim eu acho que a seleção brasileira a gente tem ótimos jogadores eu acho que é um pouco a situação que o Barcelona viveu nessas últimas duas temporadas com o Xavi até a chegada do Hansi Flick concordo Calais e a gente está falando aqui no Vini que negou uma proposta de renovação do Real olha eu não tenho informação sobre isso ele inclusive renovou o contrato há pouco tempo eu não sabia dessa notícia desculpa Barreto o Vini teve uma proposta recentemente de onde? da Arábia Saudita mas julgou que não era o momento ainda de fazer uma transferência desse tipo e não me parece que haja que haja risco nessa relação entre ele e o Real ele renovou o contrato há pouco tempo inclusive ele já tinha a renovação já palavrada há mais tempo o Real Madrid demorou quase um ano praticamente para anunciar a renovação de contrato então assim dentro da realidade dele eu não vejo nenhum tipo de porque inclusive se especulou muito quando saiu essa notícia da Arábia Saudita no verão falando que poxa seria para forçar a renovação e eu acho que não tem nenhum sentido desse negócio agora a Arábia Saudita a gente não sabe até onde eu sei a informação do clube a informação do entorno do jogador não tem nenhum existiu essa sondagem mas não chegou nenhuma oferta concreta nem para o clube nem para o jogador o Vini mandou uma mensagem de apoio à população de Valência e eu quando eu li essa mensagem eu falei seria bonito se ele fizesse uma doação para Valência a cidade onde ele foi tão maltratado pela torcida no estádio pela imprensa depois mas eu descobri que ele só faz doações anônimas ele não ele não divulga o Vini é uma questão de princípio mesmo ele não as doações que ele faz ele é perfeito até isso ele faz bem feito ele é que sabe para onde foi e não precisa divulgar e acho Barreto que teve essa discussão sobre se ele renovaria ou não com o Real se ele ficaria mas se estaria ameaçada a permanência dele no futebol espanhol eu acho por conta de todas as questões que ele vinha sofrendo de racismo e o quanto a La Liga não estava tomando partido não estava reagindo o próprio Real demorou um tempo a tomar a frente na situação de defender o Vinicius mas acho que hoje pelo menos ao que me parece a relação dele com o Real está de respaldo nesse sentido e enfim e acho que ele ele é muito feliz ele consegue ser muito feliz ali com algumas pequenas vitórias com relação a essa questão do racismo pessoas presas que a gente viu nas notícias dos últimos dias a gente consegue ver algumas mudanças acontecendo o Calais tem uma coisa muito simbólica desculpa tem uma coisa muito simbólica que na hora em todos os jogos do Real Madrid quando anunciam os jogadores no estádio não é pela ordem numérica é mais ou menos pela ordem de hierarquia respeitando as posições do campo e o último nome a ser dito nos alto-falantes do Bernabeu em todos os jogos não é o do Mbappé não é o do Bellinga é o do Vinicius então assim eu acho que isso diz muito sobre a hierarquia a importância do Vinicius Júnior o Real Madrid mostrou a indignação que ele mostrou não foi para o prêmio da bola de ouro por causa de uma certa forma indignado por causa do Vinicius não ganhar a bola de ouro em nenhum momento o Real Madrid o tempo inteiro falou sobre isso então eu acho que o papel do Vinicius Júnior hoje como maior ídolo do clube eu acho que é indiscutível e sobre a rodada do campeonato houve críticas do Antielote dizendo que não se deveria jogar futebol na Espanha mais gente falou sobre isso só o Valencia não jogou foi isso? foi essa a decisão? não semana passada foram sete jogos foram adiados a gente está vendo aí as imagens para que as pessoas tenham uma ideia choveu em oito horas o que deveria ter chovido em um ano foi a chuva de um ano em oito horas na região de Valência que causou essas essas inundações né relâmpago que eles chamam né flash flooding né e que até agora são aproximadamente 120 mortos mas a gente imagina que seja muito mais do que isso os números de desaparecidos não são atualizados há quase uma semana e era há seis dias 1900 desaparecidos na região de Valencia é uma catástrofe que eu acho que nunca aconteceu né nunca ninguém viu nada parecido na Espanha só na região de Valencia são 215 mortos né fora o que teve também em Albacete e Andaluzia e hoje voltou a ter também mais tempestade em Barcelona o aeroporto de Barcelona foi fechado hoje de manhã os trens foram foram interrompidos são imagens muito fortes assim o país está em é está completamente traumatizado então apesar de terem é cancelado os jogos né da rodada na comunidade de Valencia o que assim praticamente a grande maioria foi quase unânime a posição dos treinadores dos jogadores de que a rodada não podia ter acontecido nesse fim de semana aí é muito mais uma questão de solidariedade do que questões logísticas ah não pode ter jogo aqui não pode ter jogo ali me parece uma postura correta e por falar em postura correta